E aí, graxeiras e graxeiras, tudo bem com vocês? Olha só, normalmente a gente grava vídeo pra vocês de dia, a gente tá lá no Espaço Graxá e hoje é um vídeo diferente. Por que que é um vídeo diferente? Porque primeiro você vai ter que se inscrever no canal, deixar seu like, já ir comentando desde quando que você é inscrito aqui no nosso canal porque a gente vai falar de um assunto bem polêmico sobre como é dormir dentro de uma Kombi. E sabe o que não é diferente? Que você continua linda. Ah, muito obrigada. Vamos lá pro vídeo de hoje, tá bem legal. E vamos fazer mais ou menos um passo a passo, né? Ou pelo menos a nossa rotina real. Mais ou menos a nossa rotina do dia a dia. Por quê? A noite, na verdade, né? Porque assim, pra quem não sabe, a gente tem uma Kombi, a Kombi Corujinha. Ops, 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 ops aqui. A Kombi Graxá, uma Kombi 1964. Ela é montada por dentro, é um home, é uma Kombi Home. E a gente dorme dentro dela. Embora vocês fiquem se perguntando, né? Mas onde eles dormem? O que eles vivem? Onde eles comem? Sexta-feira no Globo Repórter? A gente dorme na Kombi Graxá. E a gente quer contar um pouquinho pra vocês a nossa experiência. Porque faz dois anos praticamente que a gente dorme todos os dias nela. E tem algumas coisas que talvez sirva aí pra você que tá construindo a sua Kombi, né? Se você, de repente, será que eu dormiria em uma Kombi? É, será que você dormiria em uma Kombi todos os dias? A primeira coisa que a gente faz é colocar essa cortina aqui na parte da frente. E pra quem quer mais detalhes de como a gente fez essa cortina, tem um card aqui em cima que mostra toda a construção da nossa Kombi, como a gente foi fazendo ela. Mas basicamente é um blackout pro lado de dentro, costurado nesse tecidinho de florzinha pro lado de fora. E olha só, a gente fica bem escondidinho ali dentro da Kombi. Ninguém consegue ver nada, ó. Principalmente quando apaga a luz. Não dá pra ver absolutamente nada. Já fica a dica aí pra você que tá construindo a sua Kombi. Coloca o interruptor de luz logo na entrada da Kombi, porque a nossa... Olha só onde fica o interruptor. Fica aqui e deveria ser aqui, tipo, aonde você abre a porta. Então tem que se jogar lá. Tem que se jogar pra poder acender a luz da Kombi. Acende a outra ali já. Tem outra luz aqui, ó. Que é o mesmo esquema, que tá longe. Aí, ó. Poderia ser desse lado, né? Agora vocês podem ter uma noção real. E, assim, todo dia a gente coloca a Kombi lá no Pate 2, volta pra cá, estaciona ela aqui pra gente dormir confortável. E também tem que ligar a extensão, né? Sim, porque tem aquelas tomadinhas que é de luz externa, né? 110, 220. A gente não utiliza a inversora, até porque... Não vai ficar gastando a bateria toda. Então a gente precisa ligar essa tomadinha ali atrás dela. Tá meio escuro, mas acho que vocês estão enxergando. Olha lá. Conectou a tomada numa tomada externa. Uma extensão numa tomada externa. Então aqui está a nossa cama. Ela tem 1,20m por 1,80m de comprimento. 1,20m de largura. E todos os dias a gente acorda, dá uma dobradinha na coberta. Às vezes só coloca ali no cantinho. Chega de noite, a gente estende a cama rumo ao lençol. E vamos entrar aqui agora pra vocês saberem um pouquinho mais da nossa rotina da noite. Mais uma informação é que a densidade desse colchão é de... 33. 33. Então ela é muito boa. Já tem 2 anos e alguma coisinha. É, quase 3. Ou 2 anos e alguma coisinha. Quase 3 anos. E tipo, está muito firme. Então a rotina é a Grazi entra primeiro. E por que eu entro primeiro? Porque eu durmo desse lado aqui. Então eu gosto de entrar primeiro. Aí eu já vou arrumando a coberta. Aí eu dou aquela conferidinha embaixo do travesseiro, né? Vai que tem alguma aranha, alguma coisa assim. Eu sempre tenho essa mania, desde pequena, olhar embaixo do travesseiro. Então, nosso bacheiro, né? Que é o nosso edredom. Inclusive a gente está precisando comprar um novo, gente. Olha isso. Parece que é um urso velho. Gente, mas sabe quando você tem amor por aquela cobertinha antiga e você não quer se desfazer? Então eu lembro sempre da minha avó desse edredom aqui. Ainda por isso que eu uso ele. Então vai estar na hora de se desfazer dele já. Então, basicamente, a gente estende a coberta aqui. Vamos estender ela aqui certinho. Aí, Grazi, você está em pé dentro da Kombi, isso? Não. Eu estou sentada. E esse é um dos problemas que a gente fica assim... Ah, não acredito. Tem que ficar arcado aqui dentro. Se for para eu ficar em pé, a gente fica muito arqueado. Então... E mesmo sentada ali você não pode... Mesmo sentada eu não consigo ficar reta. Então, é uma dificuldade. Mas eu acho que quando a mini casa estiver pronta, a gente vai sentir saudade disso aqui. Vamos estender mais uma cobertinha? Porque hoje está frio, né? Então a gente vai colocar mais uma cobertinha aqui. E diga aí nos comentários com quantas cobertas você está dormindo aí no dia de hoje, dia 4 de abril de 2021. Porque esse vídeo está sendo postado às 21 horas. Então provavelmente você está indo dormir, né? Então coloca aí nos comentários com quantas cobertas. Se está calor ou se está frio aí na sua cidade. E fora está com 22 graus. E aqui dentro... 24 graus. Ah, está bem quentinho. Então a Grazi já entrou, já preparou ali a nossa cama, super cama. E agora é a minha vez. Aí o Charles entra, tranca a portinha ali. A nossa porta é de fechar assim, ó. Então tem uma travinha ali. Bem de boa. Normal da Kombi Corujinha. O fogão aqui não atrapalha. Bem tranquilo mesmo. Cheio de tranqueira. É normal ficar essas coisas aí. E agora é o seguinte. A Grazi deita lá. Deita lá, Grazi. Deita lá. A tomadinha já está ali. Normalmente, qual que é o grande sacado? Tem mais uma luzinha lá. Que é rotina você acender também. É verdade. Essa luzinha aqui é uma luzinha de... Opa! Às vezes ela funciona, às vezes ela não funciona. É uma luzinha de descanso. Ela sempre funciona. Hoje ela não funciona. Ela sempre funciona. Hoje? É um vídeo que ela não funciona. Então, toda a gente acende ela pra... Depois vir apagando as luzes lá da frente. Aí eu já arrumo o travesseiro aqui, ó. Arrumo aqui, arrumo aqui. Porque a gente assiste série. Então, quando a gente vai dormir cedo, né? Tipo, umas 10 horas. Daí a gente assiste pelo menos uma horinha de série. Porque o nosso dia tem que acordar cedo, né? Aí eu já me encosto aqui, ó. E... Falando em me encostar, deixa eu aproveitar e dar uma dica sobre este armário aqui, ó. Se você tá construindo a sua combinha agora, tá pensando em construir e tal, como tá com um projetinho. Se liga. A dica que a gente dá, principalmente porque a nossa Kombi, ela é mais baixa do que a 1.4 flex, por exemplo. Então, a dica que a gente dá é... Não faça um armário muito longo aqui, ó. Na parte de cima da cama. Você vai ficar muito agoniado, assim. Tipo, porque você quase bate a cabeça. Então, já imagina se tivesse um armário aqui. E, na verdade, o projeto inicial da Kombi Graxá era que esse armário viesse pelo menos até a metade. Foi o Luiz e a Stephanie lá no Casa da Lavana que deram a dica pra nós, na época que eles vieram aqui. Falaram assim, ó. Gente, não façam tudo isso de armário. Apesar de que esse armário a gente nem usa pra nada. Só fica bagunça aqui nele. Então, a dica que a gente dá é ou deixar sem esse armário, ou faz. Mas só... Aqui tem, basicamente, uns dois palmos. Não mais o que isso, senão vai te atrapalhar. Aí, beleza. Dada essa dica. Aí, eu deito aqui. E a gente tem esse suportezinho aqui, ó, de celular. Ele fica preso, ele não fica travado aqui. Ele simplesmente, como... Isso aqui é uma plotagem. Ele não é uma madeira, não é uma fórmica, é uma plotagem. A gente mostrou tudo aqui no canal. Gruda essa ventosa. E se liga só. A gente conecta o cabo do carregador aqui. Liga o celular. Charles da Play. E... Dá um ok. Apaga essa luz. E olha só como essa luz já ajuda, ó. Até o Charles se posicionar. Fica aqui no escuro. Pra poder assistir. A gente apaga essa luz e, ó. Opa. Apaga a luz. Apaga a luz. E tem a nossa telinha. A nossa super tela ali. Pra assistir o nosso Netflix. E numa condição de muito calor. Ah, tô com muito calor aqui. É... A gente tem essa opção de uma telinha na janela. Tipo, como se fosse um mosqueteiro. Então, essa janela praticamente mesmo frio ou quente. A gente prefere deixar ela aberta. Até pra ter essa circulação de ar. E também pra renovar o ar aqui. Pra não ficar muito úmido dentro da coma. Além disso, é... Se tiver muito calor. A gente tem a opção do climatizador. Que ele baixa a temperatura aí. Aproximadamente 20 graus. Esse daqui é um climatizador 12 volts. Ligado na bateria estacionária. Que fica aqui debaixo desse banco, tá? Aí o pessoal vai ver. Ah, mas aqui é um ar-condicionado. Não, deixa eu corrigir aqui. O climatizador, ele não chega a 20 graus. O que eu quis me referir. É que ele baixa a temperatura 25% em relação ao ar externo. Então, se você tá 50 graus. Ele vai baixar essa temperatura até 25%. Se você tiver usando água. A palha correta. E a manutenção dele tudo em dia. Então, a gente... Vamos dizer assim... Além do isolamento térmico, né? Que tem em cima dessa... Do forro. A gente já pegou a situação de muito calor. Muito mesmo. E é de boa. Dorme tranquilo. O que você acha, Graça? É, pra mim, tipo assim... O calor não é um problema. Porque daí a gente liga o climatizador e de boa. Só o problema é quando tá muito frio. Às vezes, tipo... Só que daí a gente dorme. Coloca mais coberta e tal. Mas como a gente não tem, por exemplo, um forro lateral aqui. Tá no ferro aqui, por exemplo. O Charles dorme aqui desse lado. Se vocês notarem. A gente não fez o revestimento aqui. Então, ele sofre um pouco. E aí, inclusive, ele até reclamou ontem. Falou assim... É... Eu vou ter que colocar uma coberta aqui. Porque eu não fiz o isolamento. Daí... Ah, mas isso daí a gente esqueceu de fazer até hoje. Não fez. Então, assim... Mas é super de boa e há quem diga... Ah, nossa, mas vocês dormem numa Kombi. Sim, por incrível que pareça. A gente adora dormir na Kombi. E como eu falei. Quando a mini casa fica pronta. Eu tenho certeza que a gente vai sentir falta. Inclusive, vai ter que vir dormir alguns dias aqui na Kombi. Porque a gente vai sentir falta. É muito legal. Ah, com certeza. A Kombi aqui, nossa, é muito aconchegante. Eu não vejo dificuldade nenhuma de dormir na Kombi. Tem as cortinas que a Grazi já mencionou pra vocês. Tem ar. Tem possibilidade, se tiver muito frio, coloca um pouquinho mais de coberta. Dorme com uma calça de moletom, uma blusa, um pijama igual esse da Grazi. Não tem erro. Pra isolamento térmico... Peraí, que o pessoal deve estar achando assim. Nossa, mas tá 24 graus aí dentro da Kombi. Vocês estão todos cheios de frio. É que, tipo, a gente acabou de sair do banho. Então, aí a gente procura não sair, né? Com roupa qualquer ali pra não pegar uma friagem ou uma coisinha. Isso é o 24 graus de Curitiba. É. Que é diferente de qualquer outro lugar, né? Verdade. Outro detalhe é... Ainda falando de frio, que é o que mais pega... Geralmente a galera pergunta isso pra nós, né? É... Sim. A Kombi envidraçada aqui, essa Kombi aí, ó. Que tem janelinha aqui na lateral. Ela é um pouco mais complicada de você fazer o isolamento térmico. Então, se for uma Kombi furgão, aquela que é, tipo, sem vidro nenhum na lateral, você consegue colocar, de repente, aqueles revestimentos, acho que é 3T6, opor... Vários outros que existem já aí no mercado. E uma curiosidade que vocês devem ter, né? Ah, mas por que vocês não utilizam, já que a Kombi já é toda montada, não utilizam toda a estrutura dela como casinha mesmo, tipo fogão, a pia? Porque normalmente essa Kombi fica lá no pátio 2, ou ela fica aqui e é meio que um desnível. Então, é meio complicado cozinhar no desnível ou utilizar a pia ali, fica um pouco complicadinho. E como a gente tem a estrutura ali da casa da minha avó, a gente acaba utilizando ali o banheiro dela e a cozinha. E a gente utiliza aqui como o nosso quarto, digamos, né? E a gente adora. Com certeza a gente super recomenda. Se você tem uma Kombi e não tá viajando por algum motivo e a sua Kombi ela tá parada na garagem, faça essa experiência, dorma uma noite aí e depois conta pra nós aqui nos comentários. Além de deixar nos comentários aí a sua experiência, não esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo e se inscrever aqui no canal. E deixar o like que é muito importante. Não esqueça de compartilhar no grupo do WhatsApp aí, daquele pessoal que curte uma Kombinha, mostra aqui como é que é a Kombi Graxá, tá bom? Ou pra aquele familiar que fala assim, você é louco dormir dentro de uma Kombi, dentro da sua garagem. Fala assim, não, mas existe um casal que mora numa Kombi dentro de uma garagem ou num quintal. E a gente é super feliz. Então, até o próximo vídeo aqui no canal Graxá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!